Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, nossos homenageados, quero dizer que me sinto muito tranquilo para estar presente aqui hoje, para falar da CLT, para falar desse importante instrumento de conquista social, advogada Vanessa Tonetti. Até porque, na tarde de hoje, estive na primeira vara do trabalho, fazendo duas audiências trabalhistas, então o meu métier é de lá que eu também vivo, sustento a minha família e meus filhos. Como muitos advogados, o doutor Eduardo, o doutor Clóvis da Razão, é dali que a gente sobrevive. Então posso falar com muita tranquilidade do que nós aprendemos todos os dias lá, doutora Lourdes Leria, a qual tive o prazer de trabalhar por muitos anos, aprendi muito com o V. Exª, com o doutor Nelson, todos os dias aprendendo lá no nosso métier. E, cada vez mais, a gente tem um número elevado de processos de justiça de trabalho. Quanto mais a gente fala, quanto mais disputa, quanto mais tem, e mais processos, e mais processos, e mais processos. Significa que um lado não está atendendo corretamente a legislação. Um lado está, ainda depois de 70 anos, ignorando o direito do trabalhador e a presidência de Vívia. E isso exige uma reflexão. Mas a reflexão que trago para o dia de hoje, e que também queria que fizesse parte da nossa homenagem, a respeito da flexibilização que tem sofrido o nosso instrumento trabalhista, a nossa carta de garantia dos trabalhadores. A flexibilização, a qual eu anotei algumas, por exemplo, a cooperativa profissional ou de prestação de serviços, criados pela Lei nº 8.949, de 1994, que cria cooperativas de prestação de serviços sem caracterização de vínculo empregatício. O contrato por tempo determinado, criado pela Lei nº 9.601, de 1998, que reduz critérios de rescisão contratual e as contribuições sociais. O contrato de jornada parcial, criado pela MP 17.09, de 1998, que estabelece jornada de 25 horas semanais com salário e demais direitos proporcionais sem participação de sindicato na negociação. A suspensão do contrato de trabalho, criado pela MP 17.2.6, de 1998, que suspende o contrato de trabalho por dois anos, de dois a cinco anos, de dois a cinco meses, desculpa, associado à qualificação profissional, por meio de negociação entre as partes. A denúncia da Convenção 158, da OIT, do Decreto 21.00, de 1998, que elimina mecanismos de inibição e demissão imotivada, e reafirma a possibilidade de demissão sem justa causa. O setor público, a demissão no setor público, da Lei 9.8.01, de 1998, da Lei Complementar 9.6.99, que define limites de pessoas com pessoal, regulamenta e estabelece prazo de dois anos para demissões por excesso de pessoal, regulamentando a demissão de servidores públicos estáveis por excesso de pessoal. Olha o risco, a estabilidade do servidor público em risco, aqui pela Lei 9.8.01, de 1999. O trabalho temporário, da Portaria 2, de 1996, que redefine a Lei 6.019, de 1974, o contrato temporário estipulado com o contrato precário. O contrato para micro e pequenas empresas, da Lei do Simples, da Lei 9.1.1796, que estabelece a unificação dos impostos e contribuições e redução de parte do custo de contratação de trabalho. A terceirização, que é uma grande preocupação da nossa região, a terceirização do trabalho, nossas trabalhadoras, que saíram das suas empresas e estão hoje com suas máquinas de costura, trabalhando 12 horas por dia dentro de suas casas, sem recolher seguro social, sem ter treinamento, sem ter prazo, sem ter nenhuma espécie de cuidado médico, acompanhamento psicológico, e todos aqui sabemos, eu tenho na minha família, e muitos que estão nos assistindo em casa agora, estão na máquina de costura, 12 horas por dia, sem qualquer acompanhamento, trabalhando na terceirização, trabalhando por peças, a preocupação, as empresas comprando esse tipo de mão de obra, sem nenhum direito trabalhista, pagam dois, três meses o carnê e abandonam o seu presidente. O favorecimento da terceirização, sem nenhuma resposta sindical, uma garantia. Do tempo do trabalho, a flexibilização ao respeito do tempo do trabalho, o banco de horas, da Lei 9.661, de 1998, e da MP1709, que define a jornada organizada no ano para estender as flutuações das negociações, e prazo até um ano para sua compensação, através de acordo de convenção coletiva, o banco de horas, mais um crime contra o direito do trabalhador, a libertação do trabalho aos domingos, da MP1.878, de 1999, que define o trabalho aos domingos, no comércio varejista em geral, sem necessidade de negociação coletiva, a participação nos lucros dos resultados da MP1029, de 1994, e da Lei 10.10.2000, que define a participação nos lucros dos resultados, o PLR, da empresa através de negociação coletiva de trabalho, da política salarial, ou do plano real, que induz a livre negociação salarial, do salário mínimo, da MP19.06, de 1997, seu presidente, que põe fim à correção do salário mínimo, sendo seu valor definido pelo Poder Executivo, e introduz o piso nacional e regional. Do fim dos juízes classistas, que acabam com os juízes classistas no juízes do trabalho, do qual a gente tinha uma oportunidade de fazer o contraponto, da limitação da ação sindical no setor público, que os sindicatos hoje, no setor público, não têm função específica nenhuma, nenhuma, uma vez que o prefeito está limitado à Lei de Responsabilidade Fiscal. a ultraatividade de acordo da Convenção do MP, que inibe a validade de acordos e convenções até que novos sejam negociados entre as partes, ou seja, enquanto um não estiver terminado, o outro não pode ser realizado. A substituição de grevistas do setor público, pela MP10, de 2001, que define a contratação temporária de até três meses, renováveis em caso de greve de funcionários públicos por mais dez dias. E, por fim, senhor presidente, a demissão, a comissão de conciliação prévia da Lei nº 89, 59 de 2000, que estabelece as condições de julgamento de primeira instância dos estídeos individuais, funcionando de forma precária, mas sem estabilidade para os seus membros, as negociações feitas pelas comissões prévias, que aqui em Blumenau, V. Exª, a doutora Leiria, instituiu muito bem, funciona muito bem na comissão, aqui em Blumenau funciona muito bem, junto no Sindicato do Comércio, sobre a gerência de V. Exª, mas nós sabemos que em alguns lugares ela merece de reflexão. O rito sumaríssimo, que define o procedimento sumaríssimo para o dissídio individual, com valor abaixo de 40 vezes o salário mínimo, a fiscalização do TEM, da portaria 86595, que restringe a atuação do caso de conflito de legislação com acordo e convenções e disciplina a aplicação de multa trabalhista em casos de ilegalidade trabalhista. Então, são alguns exemplos, dentro do meu curto espaço de tempo, que já podemos apontar de flexibilização da legislação trabalhista, que vem atendendo algumas necessidades, mas também, Castelain, afastando alguns direitos do trabalhador. Ao nosso ver. E, também, a título de reflexão, as indenizações da Justiça do Trabalho, a título de acidente de trabalho, que tem ficado muito abaixo das aplicadas pela Justiça comum, quando os processos de acidente de trabalho eram da Justiça comum, exige uma reflexão. O cidadão, hoje, que tem um título protestado indevidamente, ou seja, vai para o SPC indevidamente, seu presidente, tem recebido do Tribunal de Justiça 25 mil reais, em média, advogado Albanese Tonetti, nossa homenageada, em média, por um título protestado, 25 mil reais. E nós temos sentenças do TST aplicadas sobre trabalhadores que tiveram a invalidez reconhecida por acidente de trabalho, cuja indenização, dano moral, não ultrapassou 3 mil reais. 3 mil reais. Uma reflexão a respeito disso, do aprimoramento que precisamos fazer a respeito das indenizações de acidente de trabalho. É comum nós termos indenizações de cidadão que perderam mão recebendo 11 mil reais de dano moral, pensão vitalícia, enquanto que o cidadão, que tem um título protestado, recebe 25 mil reais de indenização. Uma reflexão que a gente precisa fazer a respeito disso. Por fim, senhor presidente, para não me alongar, me preocupa muito também a questão da perpetuidade dos representantes sindicais, das categorias, representantes sindicais que permanecem há mais de 30 anos condizindo seus sindicatos, que não abrem para novos parceiros, para novos colaboradores, que se perpetuam no cargo, há uma necessidade de reflexão da CLT a esse respeito, que nós não temos legislação que regulamenta. Então, senhor presidente, é um momento de festa, um momento de alegria, mas também eu gostaria de deixar aqui um momento de reflexão de quem trabalha todos os dias e de festa, porque a nossa CLT ainda é o grande instrumento de defesa do trabalhador, o grande instrumento daquele que está no chão de fábrica, o grande instrumento de garantia constitucional. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui presente, falando desse instrumento, que é o meu instrumento de trabalho, e desejar que, nos próximos 70 anos, a gente possa estar aqui ainda congratulando e festejando o direito dos trabalhadores. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos